No vídeo de hoje era pra ser um dia normal, quando de repente começamos a ser seguidos. Fala rapaziada, olha onde eu estou. É, na verdade é por aqui que vocês vão ver mais ou menos, eu estou no Rio de Janeiro. Tudo bem, vocês não estão vendo o mar por enquanto, porque o mar na verdade é pra aquele lado, tá ligado? Mas aqui é onde eu dormi essa noite pra gente fazer o show aqui no Rio. Pois é rapaziada, vocês sabem aí que a gente tá rodando o Brasil com o show do Enaldinha. E mano, agora é a vez do Rio, tá? Então já vou me preparar aqui porque a gente vai se encontrar ali pra entrar na van e ir direto pra onde vai ser esse show, tá? Vem comigo hoje. Depois de algum tempo, nós chegamos no show. Chegamos rapaziada, no lugar onde vai ser o espetáculo. Já tô aqui no meu camarim, inclusive tem essa parede de plantas maravilhosa aqui. E mano, depois eu vou mostrar pra vocês aqui direito. O Enaldo já vai chegar também e a gente já vai passar o som em cima do palco. Então aí eu vou mostrar pra vocês como que é, porque deve ser grande também, tá ligado? Igual aos outros, deve ser gigante. Olha só rapaziada, testando áudio. Oi, testando. Aperto. Pra lá, Enaldão, Wesley. Beleza rapaziada, já voltamos pra casa, mano. Já rolou o show, tá ligado? Eu esqueci de mostrar mais coisas pra vocês. Porque mano, foi insano, tá ligado? Foi insano. Mas já tô pronto aqui pra comer a minha janta. Olha que delícia, mano. Picanhazinha, purê de batata, anéis de cebola e um camarãozinho parado também. Porque você tá ligado, né mano? Tô cansado, vou comer e amanhã estaremos de volta para Belo Horizonte. Bom dia rapaziada, já estou preparado aqui, mano. Porque agora a gente vai encontrar todo mundo lá na van. Já tô no outro dia. Vamos pra van, depois vamos direto para o aeroporto. Oxi. Quem é? Quem é? Ué? Quem bateu na porta, mano? Deixa eu ver quem tá batendo aqui. É. Ué? Tá, não entendi direito quem bateu na porta, mas tudo bem. Eu acho estranho rapaziada, eu vou contar pra vocês o que eu tô sentindo. Ontem, eu e o Enaldo, a gente percebeu que tinha uma pessoa que começou a meio que seguir a gente, tá ligado? Logo quando a gente chegou aqui no hotel, uma pessoa começou já a seguir a gente. Todos os lugares pra onde a gente ia dentro do hotel, a pessoa seguia a gente. A gente não sabe se é alguém do próprio hotel ou se não é. Mas assim, foi estranho porque depois que a gente foi lá pro teatro, que foi onde o show rolou. Essa pessoa meio que entrou dentro de um carro e seguiu a nossa van também, tá ligado? Só que ela não conseguiu entrar no hotel porque não tava na hora ainda, né? E ela não fazia parte do show, então ela não pôde entrar no show. Mas isso é estranho, porque tipo assim, agora bateu alguém na porta ali, não tô falando que é a mesma pessoa. Mas, sei lá, só me vem na cabeça essa pessoa, tá ligado? Mas enfim, enfim, às vezes bateram errado aqui na porta e era pra bater na porta de outra pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos descer, vamos encontrar a galera lá embaixo e ir para o aeroporto e voltar pra BH. Depois de sair do hotel, nós entramos no avião e voltamos para a nossa cidade. Música 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 Beleza, rapaziada, cheguei em casa já, inclusive fui muito bem recebido. Nathalia me recebeu com alguns salgados, entendeu? Um refrigerante. Mas, mano, eu tenho só que contar o que aconteceu no aeroporto. Lembra que eu tinha falado que tinha uma pessoa seguindo a gente? Pois é, quando a gente chegou no aeroporto aqui na nossa cidade, eu vi essa pessoa de novo, tá ligado? E tava indo para a mesma direção que a gente tava indo quando desceu do avião. Eu confesso que eu fiquei bem assustado, porque eu acho que essa pessoa é daqui da nossa cidade também, foi pra lá, pra onde a gente tava pra fazer o show e veio pra cá de novo com a gente, tá ligado? Pode tudo ter sido uma coincidência, mas tava bem estranho. Tava muito parecendo que essa pessoa tava seguindo eu e o Renaldo. Inclusive, eu não falei isso com a Nathalia ainda, eu vou falar pra ela pra ver o que ela acha que a gente faz. Rapaziada, Nathalia apareceu aqui, vou contar pra ela e ver o que ela acha, ó. Amor, é o seguinte, eu e o Renaldo a gente percebeu que uma pessoa tava seguindo a gente no aeroporto. Como assim? Agora? É, não foi bem agora, mas desde quando a gente tava lá, fazendo todo o show, ele já tava seguindo a gente. Ele tava seguindo a gente no hotel lá também e depois ele foi seguindo a nossa van até o show, porque a gente pega uma van e vai até o show. Só que ele não conseguiu entrar, porque obviamente só a gente entra no show, né? E aí depois de sair do show, ele foi com a gente de novo até o hotel, não sei porquê, não sei se ele tava hospedado no mesmo hotel, coincidentemente. Depois do hotel, ele seguiu a gente até o aeroporto e no aeroporto ficou seguindo a gente até o voltar pra casa. Pera, ele pegou o mesmo avião com vocês? Sim, me explica como que essa coincidência pode acontecer. Na verdade, é praticamente sem chance. Até porque você poderia pegar o mesmo avião com a mesma pessoa na volta e seria muita coincidência. Agora, a pessoa seguir vocês, isso não é normal. Pois é, ficar no mesmo hotel e ir pro mesmo teatro não faz sentido. Eu ainda acho que pode ser algum tipo de fã, não sei. Ah, meu bem, muito estranho. Se fosse fã, eu tinha falado com vocês. Eu também acho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui de casa agora, vou ali, fingir que eu vou comprar umas figurinhas do Enaldo e tal, pra ver se eu vejo essa pessoa me seguindo de novo, tá ligado? Se eu ver agora, eu vou inclusive filmar. Vou ter que filmar pra deixar registrado e pra provar que realmente a pessoa tá me seguindo. O que você acha? Ah, meu bem, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque se essa pessoa tá seguindo você desde a hora que você saiu daqui... Tudo bem, mas eu não sei se ela tá seguindo de verdade. Se ela estiver seguindo mesmo, eu vou ali agora, vou comprar umas figurinhas do Enaldo pra gente abrir aqui em casa. E aí, se a pessoa estiver me seguindo, ela vai junto. É, meu bem, faz sentido. Tá. Eu vou ali então, na lojinha que tem ali pra comprar figurinhas do Enaldo e já volto. Vou ver se essa pessoa vai me seguir. Rapaziada, cheguei aqui numa farmácia, mano, e aparentemente não tem ninguém me seguindo, tá ligado? Vamos entrar lá pra ver. Rapaziada, já entrei aqui na loja pra comprar as figurinhas. Mano, tô olhando aqui por alto e não tô vendo ninguém me seguindo, não, mano. Sabe o que pode ter acontecido? A pessoa que tava seguindo o Enaldo, quando eu me separei do Enaldo, ela teve que escolher. Ou entre continuar me seguindo ou continuar seguindo o Enaldinho, né? E, mano, eu acho que essa pessoa decidiu seguir o Enaldo. É, eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou comprar umas figurinhas da Copa e vou voltar pra casa, tá ligado? E aí, chegando lá, eu falo pra você se eu vi essa pessoa ou não. E qualquer coisa, a gente abre uns pacotinhos também pra tentar uma figurinha lembrar. É, rapaziada, pelo visto, pararam de me seguir, tá ligado? Tem chance da pessoa ter ido atrás do Enaldinho, mano, e tá seguindo ele. Inclusive, vou avisando aqui no WhatsApp agora pra ele ficar esperto. Mas, mano, eu acho que pode ser um fã, tá ligado? Eu acho que pode ser um fã. Tava seguindo a gente, foi pro show lá com a gente. Não dentro, né? Mas, pelo menos, do lado de fora. Então, assim, pode ser que seja um fã que foi daqui de Belo Horizonte pra lá assistir o nosso show. E depois voltou pra cá de novo com a gente, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem. Toda viagem que tiver de show, eu vou levar vocês, tá bom? Vocês irem comigo, verem como que a gente se diverte. Nessa viagem, eu não consegui gravar muito pra vocês quais de algumas coisas que aconteceram. Mas, nas próximas, eu vou mostrar mais, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri